Ó, esse é um jogo brasileiro, né? Treino de lançamento... Não é isso que você falou pra mim? Jogo brasileiro. Meca... Meca Nines. Meca Nines. Vamos ver. Meca Nines. Vai. Gostei muito da arte já. Adoro essa arte. Pô, joguei Animal Well hoje, viu? Achei bem legal, Animal Well. E aí, jogou Manoel, né? É um jogo intrigante, eu diria. E é diferente. Diferente. Me lembra a Golf Story, essa arte. Ih, dava. Já não vai gostar mais. Ah, não. Não gosto, vou lutar contra eles. É brasileiro? É brasileiro. É. A última esperança é o quê? Eu. Chosenega. São Evrodogs. São os cachorros. Ah, eu tava em defensa. Ah, eu tava em defensa. De cachorrinhos contra as máquinas. Olha aí, olha os sons. Roguelete, tá em defensa. Olha aí. Aí, ó. Mas não tem o Pug? Ah, que legal, Manoel. Nossa, mas é um Tower of Defense evoluído isso aí. É, que tem Rogue junto, né? Geração de mapa aleatória. Olha, que legal. Que legal. A geração de mapa aleatória no Tower of Defense é bem interessante. Jogo mais incrível do mundo, mãe. Mãe, alô, cachorro do vizinho. A máquina de lavar. Eu amei. Código binário. Código binário, velho. Ah, bem legal mesmo. Criativo. Perdeu. Na Steam. Meca-9. Que é canine, né? De cachorro. É o Zé Steam que compra jogo e não joga nenhum. Exato. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, vai ele. Lá, lá, lá. Vai pôr na biblioteca e não vai jogar essa porra. Duvido. Meca-9. V tienes근 plaisir. Vies. Vai друзья. Vai sagen está bem interessante.